Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Campinas, é, desembarquei aqui na cidade de Campinas, desembarquei de ônibus, porque passagem de avião tá caro, né gente? Nós estamos aqui nessa avenida de Campinas, não vou saber dizer o nome pra vocês, porque eu não sou aqui de Campinas, só vim aqui mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, tá? Então por isso que eu não sei exatamente o nome das ruas, não conheço nada de Campinas, vim conhecer a cidade e mostrar pra vocês aqui do YouTube, só vim fazer isso aqui. Na verdade, acabei de ser informado aqui pelo motorista do Uber que eu tô, que é Francisco Glicério Avenida, Avenida Francisco Glicério, gente, nós estamos aqui e como vocês viram, tá muito trânsito por aqui, hein? Horário de pico, trânsito pra quem vai, sentido? Sentido bairro, tá muito trânsito. Quem tá vindo sentido centro, na Avenida Francisco Glicério, neste momento, ó, tem trânsito nenhum, tá fluindo, vocês estão vendo a esquerda do vídeo aí. E esse caminhão tá tentando passar pra faixa de lá, agora vai dar, agora vai dar, vai dar, entrou, entrou, entrou e foi. E agora vai deixar o trânsito livre pra gente. Mais ou menos, né gente? E me conta aí nos comentários se você conhece Campinas, não conhece. Nós estamos em frente à escola do Senai aqui. Tem muitos prédios antigos, alguns pichados, ó, como vocês estão vendo, desativado. E aí Tchau, tchau. Polícia reportada à frente. A gente tem polícia aí, gente. Eu não fiz nada. Sou inocente, hein? Olha que imagem bonita, né? Escura. Olha que imagem bonita. Agora nós estamos na Avenida da Saudade. Acabei de ser informado aqui. Radar semafórico reportado à frente. Aqui nós temos uma igreja católica muito bonita. Olha só. À direita. Não vendo, gente? Olha só. Bonita, né? Grande. Oi? Igreja de Santo Antônio. Lembrando que esse mês de junho é o mês de São João, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Aqui nós estamos no cemitério. O cemitério da saudade. O nome original, né, gente? A esquerda, esse muro azul e branco é um cemitério de animais, específico para animais. Interessante isso, né? É uma das poucas cidades, acho que do Brasil, que tem cemitério para animais. E aqui, gente, o cemitério tem uma grade, então dá para ver o cemitério por dentro. Olha que interessante. Está vendo o cemitério da saudade? Interessante, né? E aqui à esquerda, a gente vai passar em frente ao centro espírita Nosso Lar. Esse prédio aí azul e branco que vocês estão vendo aí. Nosso Lar. Passou. Bem grande esse centro, né? Eu achei. Aqui nós temos faculdade, vários comércios. É uma área comercial, pessoal. Nós temos também aqui a faculdade de medicina e odontologia. É São Leopoldo Mandique, esse prédio que vocês estão vendo, esse muro azul aí, à esquerda. Açaí atacado, né? Aquele atacadão, supermercado. À esquerda. O famoso posto Ipiranga, né? E é isso, então, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho aí da noite em Campinas. Deixem seu comentário, se inscrevam em nosso canal. E não se esqueçam, hoje eu estou em Campinas, mas amanhã posso estar aí na sua cidade, hein? Pronto.